Vai ganhar, Maria Luísa, vai! Continua, tá ótimo! Tá ótimo! Vai nascer, Maria Luísa, vamos lá! Puxa o ar de novo e vai! Isso, meu anjo! Força, força! Não para agora, não! Não para, não para! Isso, força comprida! Vai, vai nascer, vai continuar, vai continuar! Vai, Alain, vai continuar! Puxa, puxa o ar! Isso, isso, meu anjo! Vamos lá, tá bom! Vamos fazendo! De novo, mais um pouquinho, mais um pouquinho! Isso, isso! Muito bem, muito bem! Tá lindo, meu anjo! Tudo bem, se quiser descansar um pouco. Amor! 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 Amor!